Isto anda aqui e traz a tua concertina Se não meem os do meio, mas não meem os de cima E chega-te um pouco à frente, deixa-te estar meu parceiro Este é que é o homem da gaita, este é o nosso sanfoneiro Vai tocando o dia inteiro, este nosso Luís Pinheiro E até tem a gaita preta, no teu caro dia inteiro Este é para fora e para dentro, é assim que ganha o dinheiro De primeiro nome é Luís e apelido é Pinheiro Mostra lá o teu valor, palmas para o sanfoneiro Os rapazes novos chegando a casa, pegarem o cadão da bossa, em preto apelho Os que jogam com certinho Vamos conosco, vamos embora Olha os brasileiros, sim o meu É o homem da concertina, é o homem da concertina É o nosso Luís Pinheiro E eu sou o Pidar e Osa E ele é o Jor Salgueiro E agora sim já conhecei Este é o sonho do domingo inteiro E aí E aí